. . . . . É que nem é muna o nome do nome do nome do nome do que o nome do nome do povo o nome do nome do nome do nome do mundo do que você quer fazer essa palavra e não parece não é não tem o que eu não moco team at you are doing is you are not going to be the moon of water is a boy I don't do the bottom of you cannot not come again or via a minute enough of horror in the middle of the morning apocorro in the middle of the room oma game book or like the dinner book or a dvc O que ela não pode fazer. Quer dizer, não háMacre. Se quiser fazer ela, não vai, ou vai, ram. Só porque ela tem que, e assim, apontar a aima. Não, sim. Quando a gente não tem nada, I amando pra ficar com isso. Com o outro uma... A Maria e do outro, com ela a roupa que você estáunächst... Você vai sair do outro lado, você vai sair do outro lado, Você vai lá, você tem que ir atrás dele, ele vai sair do outro lado. não ando no nome ando no news not you anything do volume on anna at the pool undi a batu ametian is in diana lola and do no poder com and do no no for daniel as me give a name a gala gala and can look at the carolina do you food okey bedroom and when are young how new world no google me la lola and O que é isso? vou lá não, Por que eu estou com vocês daqui? Vida, eu! Ele disse que o povo já tem que viver errado, com a gente que vai viver em morre, pois meus filhos são vocês. Eu não perdi, mas sãs dizem que viverá, Ele disse que o povo já tinham o povo, mas se fez medidas. Ele fez três anos atrás. Eu quero ir embora, vocês tem que viver? Meu Deus, eu saio que a gente dizia que Deus ainda não levou, Eu não sei se, quem é, não é? A gente não sabe o quê? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe o que é uma alma. Quando eles falam, eles falam assim. Você sabe que tem que vergonha. Eles falam assim. A gente tem que vergonha, A gente não sabe, que é uma alma. A gente não sabe o quê? Eu vou dar ela. Eu vou falar com ela. ... ... ... ... ... ... ... Não existe ali, nem nem morrê, né? Você merece? Você quer dizer que você sabe, mas você quer dizer que você quer dizer que não é isso. Porque você pode tirar uma coisa. Quando você quer dizer que pelovos a gente, e você quer dizer que alguém fica assim. Ele continua. Se está usando muitas coisas. Quando você quer dizer que é a gente, vai tudo isso. Quando você quer dizer que ovos a gente está aqui, você quer dizer que ovo gente não está aqui e ovo gente. E em primeiro lugar, Por causa que as escolas vincendo um dinheiro? Mas a gente diz que é clara, de leite de pedo, a gente diz que, as escolas nas escolas, e elas estão sendo escolas, elas estão sendo escolas, elas estão ficando ma�, e elas estão escolas, e elas estão ficando fãs, elas estão ficando fãs, as escolas, Mas não conseguem se dar a maneira diferente, temos que fazer uma vida inteira, não falta muitas coisas. Mas não temos que fazer uma vida, tem que fazer algumas promocionas. Agora eu digo para o dinheiro para ir lá, estamos com os 50 anos, mas vamos ver no dinheiro porque as pessoas não tem. Só que elas estão indo para cá e não é assim. Como você tiver alguma coisa que há, você quer a gente, O que é que é isso? A gente se livra por lá, vem a cabeça e vende a cabeça. O ano, o mundo é assim. Você vê que é muito bom e você vê que é isso. Aí você vê que tudo é, o que é que é o mundo é. Mas você não vai escutar o Kandina, ou você vai escutar de hoje, o que você vê que faz a vida. Você vê que não vai se mudar. não é isso mesmo. E mesmo quando você vive aqui, você espera que você jaquitada. que vai dizer na hora de recorrer a de recorrer no momento que você vai se becoming com ele é a tabula não está no divo que está no time na hora de comentar não dorme mora de zemina colher no morro isso é a sítico no margem e aí o nome é uma hora de finalizar o que é uma hora de finalizar o que é uma hora de Não vai permitir que voluminam! Você não deve fazer isso aqui! Eu não me o zoan aqui no slow, né?! ... se não conseguirš em cima de juice de coco! ...bemos só nós podamos ajudar a fazer isso no mundo. Vamos lá, para lá nós vamos a dar até agora. E o de 2. O que está passando? O que está passando agora? Os Activeos estão aqui, eles estão aqui. Aqui eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui agora. Eles estão aqui para o dia. Os littleores um vamos dizer? Todos nós estamos aqui, vamos para o nossoية. Nós estamos aqui, vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e eu ainda não sei, não sei o que é aqui, senão não sei ao mesmo. A gente vai até rico, ele já estava no caminho pra ver, mas ela não tinha nada, mas não era diferente. Não era diferente porque ela não tinha nada, não era diferente porque ela não tinha nada. Mas eu não tinha nada. Os alunos aqui estão aqui, mas eu disse que era mais diferente. Seu pai, o povo vai embora. com a gente você não pode não colocar a gente agora não me bonha já não há balão na época não o time por ele não é assim